Olhei até ficar cansado de ver nos meus olhos o espelho Jorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lastimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver nos meus olhos o espelho Jorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lastimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem